A Netflix também interrompeu as gravações da série com a Bruna Marquezine, eu acho, enfim, é o que precisa ser feito, né, a gente já viu que todas as pessoas que se expõem, que acabam sendo contaminadas, muitas de forma muito grave, né, então, infelizmente é isso, é o que precisa ser feito, a gente tem que, e é muito difícil ao mesmo tempo, né, porque a TV acaba sendo o nosso, né, porto seguro ali, a gente fica em casa e que opções de lazer você tem, né, a TV acho que é, tradicionalmente, a principal opção de lazer do brasileiro, a gente tem muito hábito, desde sempre, de ver TV, né, TV aberta, streaming, tudo, qualquer opção, cada um aí tem as suas favoritas, mas a TV sempre foi o nosso refúgio ali, né, e aí tá ficando bem difícil, assim, porque também tudo tá parando, muita reprise, né, coisas que a gente já assistiu, os canais estão sem novidade alguma, então, acho que cada vez mais, Big Brother, e é isso aí, né, programas de confinamento, que são os únicos formatos um pouco menos, um pouco menos arriscados, né. E olha que o Big Brother também corre o risco, vez ou outra, de deixar as pessoas, assim, um pouco com raiva por causa do Covid e dos comentários feitos, que foi o caso da Sarah, né, que fez ali uma piada, ela já deu a entender que estava aglomerando, indo em muitas festas antes do programa, teve também momentos em que a própria Sarah e o Rodolfo falaram de fazer tratamento precoce, então, tem uma série de coisas que entraram no BBB, as pessoas ouviram e ficaram muito revoltadas, e até cobraram da própria Globo um posicionamento de, sei lá, fazer um momento educativo, se posicionar contra aquilo que foi dito, então, até o BBB está sendo afetado. Foi contaminado, né. Contaminado, entre aspas. Qual?